Boa tarde galera Tem que olhar essa casa aqui pra limpar É suiva E o frio Tá ventando Acho que vai ter que estar morando ninguém aqui Deixa a cachorra dar uma Vestida aí Vai dera, vai dera 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 Estou feliz Aqui dera, vem Vem dera, vem 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 Que tarefa, que tarefa, hein? Ai, cara, pai, 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 pai. Surt. Liv, liv, liv. Ei, pai, pai, ei, ei. Ai vou achar ele, hein? Gitarra! Gitarra! Tia área que atrás de mim. O que era? Que pesado. Um braço de corda. Aqui, ó. Muito grande pra ela. Um braço de corda. 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 É pesado. Já conseguiu pegar ainda. Tô correndo. Que que foi, Dara? Você lá vai pra lá? Tô vendendo essa casa aí. Essa casa aí vale mais nada também. Tem que reformar ela toda. Agora o terreno aqui é caro a região. Não vai ter muito envelope. Está chegando lá. Estreco de corda! Estreco de corda que ele virou Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau